com o Eduardo Carvalhais, diretor do escritório Carvalhais, para falar exatamente disso que eu acabei de mencionar. O café não para de cair, Eduardo. O que está havendo? A 14ª queda consecutiva do Arábica. O produtor está assustado, já não sabe mais o que fazer. Conta para a gente, Eduardo, o que está acontecendo no mercado do Arábica. Muito boa noite. Boa noite. Olha, é uma série de eventos aí, essas oscilações todas estão havendo no mundo com todos os mercados, não é só o café, e no momento entraram essas chuvas agora em outubro, foram boas chuvas nas regiões de café, abriram floradas, floradas de café são sempre muito bonitas, circulam fotos a todo lado, e quando o cafezal está com um pouco menos de folha, a florada fica mais bonita ainda. Mas, e com isso, o operador lá fora e bolsa, principalmente o especulador e fundos, olha uma safra maior, já começam a falar que a safra do ano que vem pode ser uma safra recorde, alguma coisa, e tiram o pé do acelerador. Você junta isso com a recessão esperada no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, com juros altos, levando a que todos fiquem precavidos, os operadores ficam com medo de uma queda no consumo, a qual eu pessoalmente não acredito, e até agora não aconteceu. tudo isso levou a essa queda forte nos preços de Nova York. Nesse mês de outubro, a queda total já ficou aí em 4 mil pontos, 4.200 pontos, é uma queda que assusta realmente o cafeicultor. Mas nos fundamentos, ou seja, a produção deste ano realmente caiu bastante de arábica no Brasil. O cafeicultor ainda foi obrigado a entregar uma parte dessa produção bem menor aos compradores de vendas antecipadas, que ele havia feito para ser entregue agora em agosto e setembro. Essas vendas, esses cafés foram entregues aí entre R$ 600 e R$ 800, aumentando o prejuízo dos cafeicultores. Subiu o fertilizante, subiu o defensivo, subiu o maquinário, subiu mão de obra. Então, o cafeicultor se vê aí com custos muito mais altos, uma safra bem menor, tendo entregue uma parte dessa safra a preços abaixo do custo de produção e vendo os preços caírem fortes lá fora. Na verdade, a gente brinca aqui que os compradores lá fora querem comprar a safra deste ano, com todos esses problemas, pelo preço que seria no ano que vem, se nós tivéssemos uma super safra. Hoje ainda houve uma manifestação dos agrônomos do Procafé mostrando isso, uma coisa que nós sabemos, que flor não é café. Houve uma florada, uma boa parte dessa florada não vingou. Se as chuvas continuarem boas, se nós tivermos um verão chuvoso, nós devemos ter uma boa safra o ano que vem, mas que certamente não será uma safra recorde. Outra coisa que ajudou a derrubar as cotações neste mês foi que os embarques brasileiros de 3,3 milhões de sacas foram bons. Nós estamos no começo do ano safra, os embarques, sim, agosto, setembro, outubro, novembro, devem ser bons. Aí depois começam a cair. Também, de um jeito ou de outro, mesmo com safra prejudicada, Colômbia e América Central, essa safra entra no mercado agora em novembro, principalmente a partir de dezembro. Com isso tudo, o operador lá fora vê que tem algum fôlego para esperar, aguardar, antes de voltar a comprar café com mais força. Eles estão recebendo os cafés que nós estamos embarcando e aguardando a chegada do inverno lá, ver como é que se comporta o consumidor, vendo o que acontece com o fornecimento de energia. Hoje, algumas notícias já falam que eles estão conseguindo equacionar a entrada de gás através de compras dos Estados Unidos, do Qatar. Ou seja, eles ganharam um ano para esperar. Mais uma coisa que atrapalha é que você manter estoque no momento de café fora do Brasil ficou muito caro. O preço do café dobrou em relação a dois anos atrás. Os juros que eram muito baixos para você carregar um estoque lá fora subiram forte, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Além disso, o frete marítimo dobrou, atripicou, às vezes quadricicou para o mundo todo. Tudo isso torna você carregar um estoque de café arábica bem mais caro do que era antes. Com esse medo de que talvez o consumo caia, está aí o quadro armado para essa queda. Agora, nos fundamentos em si, ou seja, a produção brasileira quebrou realmente a produção do ano que vem, todos nós esperamos que cresça, que senão será um desastre completo, mas não deve ser uma produção recorde. E o consumo, tanto o consumo interno brasileiro, quanto o consumo na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, até agora não caiu, os números continuam bons. Pelo contrário, há sinais de que apareceram novos consumidores dentro das residências, tanto na China como no Vietnã, na Indonésia. Há um aumento do consumo de solúveis, que são aqueles consumidores novos que começam a consumir café depois que eles passam por torrado e moído. Também continua crescendo o número de novas cafeterias na China. Então, os números, por enquanto, mostram que não há mudança nos fundamentos. Mas o medo com toda a situação da economia mundial, com toda essa inconstância, com toda essa sobe e desce que não é só no café, está fazendo com que realizem lá em Nova Iorque e deem esse tombo grande no mercado. E realmente, o capricultor está assustado. Ele vê o que sobrou de café para ele, que ele contava com esse café para conseguir manter os cafezais e tudo pronto até a colheita do ano que vem. Esses preços caíram e caíram forte. Caíram forte não, porque o produtor não está realizando. Os negócios estão bastante parados no mercado físico brasileiro. Mas a oferta dos compradores caiu muito. Eles pegam o valor em Nova Iorque, pegam o valor do dólar dos dias e fazem a oferta. Sempre tem um cafeicultor ou outro que precisa vender para fazer frente a despesas imediatas. Mas o volume de negócio está picando. O cafeicultor não está vendendo nos preços oferecidos no momento. Nós temos que aguardar, verificar o que está acontecendo. Isso continuar aguardando. Essa semana também é uma semana muito nervosa no Brasil, versus uma eleição apertada, uma eleição muito polarizada. Tudo isso tem feito um ambiente bastante ruim no mercado de café. Essa tempestade perfeita. A oferta, o consumidor nosso vendo uma oferta tranquila, pelo menos por enquanto. E, por outro lado, aqui uma demanda com um ponto de interrogação, em função de todo esse cenário que você citou aqui, incluindo essa perspectiva de recessão da economia globalmente. Agora, Eduardo, você vê alguma reversão no curto prazo? Como é que você está enxergando o cenário? Porque esse preço agora está batendo perto do custo já do produtor, né? Perto dos mil reais aí, o Arábio. Estaria batendo perto do custo de uma safra normal, né? Esse ano já significa prejuízo. Como eu falei, o produtor colheu bem menos. Portanto, aumenta o custo de produção para o saco. Ele viu os custos todos, inclusive de mão de obra, subir bastante. E ele entregou uma parte dessa safra atual menor a preços bastante baixos. Com isso, se ele realizar nos preços atuais, é prejuízo na certa para essa safra. Ele está guardando, segurando, como eu disse, por enquanto não há indícios de queda, ainda não há números de queda de consumo. E ele segura, aguardando para ver o que acontece. Porque se ele vender agora, ele está realizando o prejuízo. Com o custo do dinheiro atual, ele fica imaginando como é que ele vai manter o cafezal dele, adubar, fertilizar, colocar os defensivos para a safra do ano que vem e a colheita do ano que vem. Há uma apreensão bastante grande e o cafeicultor, portanto, resiste em medir esses preços. A gente ouve falar, não, o cafeicultor teve chance de vender a 300 reais acima disso. Mas ele não vendeu porque ele estava especulando. Ele não vendeu porque estava apreensivo com tudo isso. Aí veio a chuva. Em cima da chuva, alguns vêm essa queda de preços e ele continua sem vender. E, mais uma vez, como dizem os agrônomos, essa belíssima furada que nós tivemos não significa que será uma safra recorde o ano que vem. É um bom sinal, pois nós temos uma boa safra no ano que vem, que o Brasil precisa, o cafeicultor precisa de uma boa safra para se recuperar. Mas o quadro não está resolvido, como pensa aqueles operadores de bolsa que trabalham simplesmente com papel lá em Nova Iorque. Muito bem. Eu conversei com o Eduardo Carvalhais, diretor executivo do escritório Carvalhais. Eduardo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Qualquer hora dessa, a gente volta a botar esse assunto em dia, que é um assunto que realmente está preocupando bastante os nossos produtores. Muito boa noite para você. Até uma próxima. Boa noite. Até a próxima. Obrigado.